Tudo bom? Beleza, Clemilda. Bom dia a todos os ouvintes da TV APRP. E vamos de forró. Não sou muito de falar, mas... Eu sei não é muito de falar, não. Mas tem aqui o Gis, que pertence à família Diniz. Diga aí, Gis, tudo bom? Bom dia, Clemilda. É uma satisfação muito grande estar aqui no Forró no Asfalto pela primeira vez, viu? Obrigado. E a gente também é alegre que você está aqui. E o pequenininho ali? Como é o nome dele? Deixa eu ir aqui. Como é o seu nome? Eu sou o Vanidinho. Eu toquei com ele há muitos anos. Isso é o nome? É, Vanidinho. Quando falaram de Vanidinho, é conhecido em todo o Brasil. Vanidinho? Ah, deve ser mesmo. Pelo que eu estou vendo, é. E você? Aqui é o Gino Vitor, mais uma vez, Clemilda. Pela segunda vez aqui na PRP, entendeu? Dessa vez eu vim com o Pif. Ah, fala aqui. Cobra Verde toca a sanfona e eu toco o Pif. E você acompanha com o Pif. Com certeza. Vai tocar homenagem a João do Pif. Uma música com a composição de João do Pif, né? Com certeza. Então vamos embora. Cobra Verde e a menina. Rápido no dedo, meu filho. Vamos embora. Simbora. Música Música Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal